Bora mais sucesso, tamo só começando hoje, eu tô bom, eu tô bom Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô a fim Eu sei que já é tarde, eu tenho a cidade Chama meu rock Existe essas mensagens, eu quero ficar com você Quando lembrar a gente, o plá, tirando a roupa O nada você liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é que te deixa Quando lembrar a gente, o plá, tirando a roupa O meu beijo na boca, o nada você liga pra fazer aquelas coisas Sabe, Delpho Roseiro te deixa louca, tamo junto Dia 4 de setembro, tem Delpho Roseiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô a fim Eu sei que já é tarde, eu tenho a cidade Mas você exige se esconder, isso é maldade e quero ficar com você Ai meus 15 anos Quando lembrar a gente, o plá, tirando a roupa O seu vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar a gente, o plá, tirando a roupa O nada você liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Mais umzinho, chama, chama, chama Na pegada de vaqueiro Sei, Delpho Roseiro de parede O piseiro do pé Eu tô a fim Isso é que é forró, velho Quem gosta de vaquejada, forró e parede Então, Delpho Roseiro Vamos, chama Vem um pedacinho de pecado, corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, quero ser lado, colado, ouvido Você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo e canta, ah, ah, vai Vem matar logo de beijo e canta, que já acabou com a saudade Quem sabe, canta mais Tô querendo te amar E o teu beijo me enlou E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo Tô querendo te amar E o teu beijo, vai Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu Minha patroa, dona Luciana Agora Edvaldo Bora que é o tom, bora que é o tom, chama Vai Vai Luiz, para ele estourar DJ Ricardo, se joga Vai Vem um pedacinho de pecado, corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado de gato Você é meu amigo Ai, bebê Vem matar logo de beijo e canta, que já acabou com a saudade Tô querendo te amar O teu beijo me enlou Pegada de jogueira, forrozeiro tá na vó Tô me encanta pro forró Chama Chama Ai Peço a mente às mulheres solteiras do Piauí E para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Ai Por que não tá dando pra mim E pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E tem o mínimo que eu recebendo Cadê o amor? Vai E se não vai me dar uma louca Fica sofrendo Não sou louco Cadê o amor? Fica sozinho Não sou louco Isso é meu porrozeiro pra você, meu raqueiro Ah, ah Chama Ah, ah De coração pra coração É meu porrozeiro E para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim E pra mim só fica ruim Chama E se não vai me dar uma louca Fica sofrendo Fica sofrendo Não sou louco Cadê o amor? Fica sozinho Não sou louco Chama Joãozinho das teclas Coração pra coração E recado original É meu porrozeiro pra você Hoje vai rolar de tudo aqui Vai Tem alguém apaixonado Não é, mamãe Chama Tá saquinho Doutor Chá Tamo junto Olha meu raqueiro Cadê a bola? Cadê a bola? Ô, música da porra Vai, vai, vai Olha quem chegou Manda o bola Olha aqui no meu Pai, não Você não dança mais Não quero mais você Volta, raparinha Ai Ah, ah O banco do metal Você não senta mais Agora é só eu E a galvinha Chama Chama, vai Tô aqui Dançando um porrozinho Com as suas amigas E você Ah, ah Com cinquenta ligações Perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando um porrozinho Com as suas amigas E você Tá aí Com cinquenta ligações Perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tem alguém solteiro Joga a mão pra cima Aí, babaca Grava Não, não Olha aí Olha Aça, aça Igo da gráfica Pega, pô Vai Olha aqui no meu Paredão Você não dança mais Não quero mais você Catinha O banco do meu carro Você não senta mais E agora é só eu E a galvinha Vai Eu tô aqui Dançando um porrozinho Com as suas amigas E você Tá aí Com cinquenta ligações Perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando um porrozinho Com as suas amigas E você Tá aí Com cinquenta ligações Perdidas Pra mim Eu não te quero Bora, mano Bora, mano Chama Já recebeu as duas doses Graças a Deus Volta, rapaziada Caríco da grava Tiago, moto peça Os outros tempestes Tá funcionando Vai Vai, Zéuzinho Essa é minha preferida Me bloqueia, pô Chama Tá sozinha? Porque quer Você foi gravar, vai Sou portário Mas a cabeça tá aqui O povo contra o sentimento Vindo, faz chupando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora, confete ao espelho Mergulha na bebida Liga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque Solta a voz gigante Me bloqueia Vai O mais duvido Que o meu beijo será esquecido E me bloqueia O mais duvido Fala com o fuzinho Fala com o fuzinho Ele vem ver O embriagado Sai desse paredal sofrido Tá sozinha? Porque quer Atenção É pra tocar no baredo Chama 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 Sou todo tá aí Mas a cabeça tá aqui Botando com o docento sem tempo Vindo, faz choro muito por dentro E quando toca a nossa música Caninana É samba do desespero Vai pro banheiro da balada E chora Fete ao espelho Mergulha na bebida Fringar com a rapida E bebe seu orgulho Com o uísque puro E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido E me bloqueia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Sai desse paredal sofrido Tem alguém que tá solteiro hoje aqui, bebê? Joga a mãozinha Vai! Vai! Olha a piseira do Piauí Tem que respeitar a diferença Tem que respeitar Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar E cair pra dentro Tiago, bota o peças O homem tem preço Rascou! Chama! Chama! Vai, bebê! Tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar Solta a voz e canta aí Me chama Eu vou Vou me matar Eu tô correndo aí E te dar o meu amor E te dar o meu amor E me chama Eu tô correndo aí E te dar o meu amor Eu tô correndo aí E te dar o meu amor Tá tudo combinado e ela tá sabendo Eu me vacilar Caiu pra dentro Despeitadeira Agora a garganta Já falei pra ela Para Jairo Eu Bloquinho, bloquinho É só ligar Rapaz da voz mal Só cai de cinquenta Chama! E me chama Me chama Eu tô correndo Para Jairo o mecânico O homem é bom Para Jairo E me chama Me chama É do posto aliás Tamo junto Eu vejo O homem preso É nó, já não é, bebê Eu tô correndo aí E dá Joga a mãozinha E foco Para Jãozinho, para Jãozinho Para Marcela Marcela, Marcela tá aí Marcela Um abraço Marcela Marques Um abraço Vamos Júlio Vamos Júlio Cheio Rapaz, tava conhecendo A mulher cresceu ligeiro, rapaz É nóis Cheio Eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Você deixou pra trás Essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Canta meus amores Tô indo embora Mas já não volta mais Nossa aliança joga a bola Você foi incapaz Chama Um febre do Pernodis O tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Você não mereceu Você não mereceu Desejo Que um dia você faça o mesmo Vai saber a mesma cena Mas tudo é a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade E a banda fica lá embaixo E a galera solta a voz Canta meu bem Vai Oh e Ah, ah, ah Lá não volta mais Nossa aliança joga a bola Nossa aliança joga a bola Você foi incapaz Você foi incapaz Ah, ah Ah, ah Não serve o que eu perdi É mais emoção Volta, raparinho Quem tá afim de conhecer gente nova Joga a mãozinha, papai É hoje o dia Mas não estou nada Vai, vai, vai Por favor Preste atenção Simplesmente o meu coração Vai, bebê Faz tempo que perdeu a noção É sério Tô precisando Tô precisando E não me use Depois jogue fora Isso é belco rozeiro E por favor Preste atenção E simplesmente o meu coração E faz tempo que perdeu a noção É sério Não aguento mais não E só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa E começou a beber Depois da merda Vai, vai Eu tô precisando Chama, chama Tô precisando E não me use Depois jogue fora E não me use Depois jogue fora Eu tô precisando Conte essa gente nova E não me use Depois jogue fora E não me use Depois jogue fora Ah Melhor forró do que Dessamente pra quem tá apaixonado hoje Quem separou Quem veio solteiro Hoje pra canal Vinha, papai Primeiro a mente Você com Só com um pesto ou um pouco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se estrassem Eu morando forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Jãozinho nas teclas Eu morando forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Jãozinho nas teclas Primeiramente guarde suas armas Já não machuca tanto Suas palavras Eu tô afim de uma conversa civilizada Tô esperando uma crítica Tô correndo dessa briga Hoje não tem rolão Hoje não tem vídeo Não tem plateia Não tem bebida Canta meu bebê Você com Câmbio Cristo Como se duas facas se estrassem Aí chegou, rapaz E por céu Votando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Quem tá solteiro aí? Meu porrozeiro Ai Deus é vaqueiro Você pode me ouvir Tenho muito pra dizer Faz tempo quero falar com Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Deixa pelo menos terminar Saudade Tem nois Sou eu Coração ainda é meu Solta a voz Solta a voz e canta Vai, vai E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Alô, Luiz Parede estourada Cadê você, papai? Vai Você pode me ouvir Tenho muito pra dizer Faz tempo quero falar com Você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Deixa pelo menos terminar Saudade Tem nois Sou eu Coração ainda é meu E a galera Canta aí Solta a voz E tem como eu voltar pra você Vai Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar Ah, 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 ah Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Aí tá bom Aí tá bom E chegamos Olha o prisioneiro Vamos dançar O nosso som é massa Você vai gostar Fizero tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segurando a minha mão Tirando pra me Você dança assim comigo Bendicadinho Eu te ensino Comigo trabalhando Só eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamei lá Até o povo rozeiro vai Toma Vai dançar Se joga no passinho Vamos juntos Chamei lá Até o povo rozeiro vai Toma Chama, chama Ah, ladrão O nosso som é massa Você vai gostar Fizero tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Festa na roça é assim Segurando a minha mão Tirando pra mim Você dança assim comigo Você dança assim comigo Vem de ladinho Eu te ensino Baila comigo Pra valer Só eu e você Vem dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamei lá Até o povo rozeiro Estou Só eu e você Vai dançar Se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamei lá Até o povo rozeiro Vai tombar E já tomou Chama, chama Chama, chama Chama, chama Ei, chama Mais uma pra tocar No paredão O nome dela é Luana Onde? Você não deu O que reclamar Dando as camas Pra suar Com ela Mãozada Comigo Contigo Fala que vai terminar Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas rochas Pra ela saber E não é só ela que faz Love com você E não é só ela que faz Love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas rochas Pra ela saber E não é só ela que faz Love com você E não é só ela que faz Love com você Você não tem De reinar mais Dando as camas pra sua Com ela Cruzada Comigo Sigilo Fala que vai terminar Então deixa mesmo que eu acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho E não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Eu vou deixar o arranhãozinho Pra tudo mostrar a sua fé E não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Alguém me fez Desacreditar que existe a arma E meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for clara certo o que eu vou vai dizer Se aí existe a arma Se for amor Você vai esperar O meu coração pisar Se aí existe a arma Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração pisar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe a arma E meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Eu mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for clara certo o que eu vou vai dizer Se aí existe a arma Se for clara certo o que eu vou vai dizer Você vai esperar O meu coração pisar Se aí existe a arma Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração pisar Mais uma Mais uma Boa Boa Quiseiro do BF Ao vivo Ao vivo Chama Posto de Terezinha Itagonal Gráfico é quality Mais uma Que é sucesso Paraná De cada original Foi sumida Tu tava perdida né O que aconteceu né Foi enganada Eu senti o gosto Daí lembra de mim Que eu volto em novo Quem vem não tem volta não Pode só se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode só se humilhar Morrer me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só por maldade não vou bloquear Foi enganada Sem te ver Daí lembra de mim Que eu volto em novo Nem vem não tem volta não Pode só se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode só se humilhar Morrer me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode só se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode só se humilhar Morrer me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só por maldade não vou bloquear Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Volta rapariga Ai papai Pra Deirre, toda a sua galerinha Vamos tá lá, hein, vamos tá lá Isso é até o porrozeiro, grava aí Luiz Pareda estourada Ó o cheiro de Terezinha Volta bebê Eu tô aqui sofrendo da solidão Difícil pra mim, pra mim, pra se não Eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia Vai! A lula tá gostosa, ela é profícia demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Você tecla tua mente, com ela é chapa queijo Canta, porra! Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Teu delírio que vou louco Você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga! Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim, pra se não A minha foguei no copo dessa mulher Acho que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa, ela é profícia demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Mexa até com a tua mente Então ela é chapa queijo Canta aí, bebê! Volta rapariga Sem você tá complicado, tá? Volta rapariga Com você é mais gostoso que o delírio Que pulou com você Quando eu tô louco de novo A nossa transa é gostosa demais Volta rapariga! Volta! Negócio diferente, diferente É o forrozeiro pra tocar no paredão Obrigado, meu Deus! Dizendo de tudo E pra mim ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem outra chance Isso acontecer Quer pagar pra ver? Vai! Eu já te esqueci Só me faz um favor Oi, não me chame não, senão eu vou Oi, não me chame não, senão eu vou Já te esqueci Mas me faz um favor Oi, não me chame não, senão eu vou Oi, não me chame não, senão eu vou Meu patrão Que é o Tom Navajato Dois irmãos Jota Sem Formáticas Jota Max Piauí Luiz Cedês Maredinha Estourada Eu já superei você E ficou no passado Não tem batom de pado A chama Quer pagar pra ver? Eu já te esqueci Só me faz um favor Oi, não me chame não, senão eu vou Oi, não me chame não Eu já te esqueci Oi, não me chame não, senão eu vou Oi, não me chame não, senão eu vou Bora, paquete Pega a forró dos pênis Isso é que é forró Chama, chama, chama E por céu Vamos juntos Lá bruma leve das paixões Tu vem chegando Pra brincar no meu quintal O teu cavalo é feito do cabelão E o sol parando Suas roupas num varal Lá bruma leve das paixões Lá bruma leve das paixões Estourado É nóis Tu vem chegando Eita, cachorro O teu cavalo é feito do cabelão Aí, Magalhães E o sol parando Chama, 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 chama Pega, pega Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu quero ouvir Eu já... Olha, Renato A voz do manjo sussurrou Eu já escuto os teus sinais Perná 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 Eu já escuto Valdenilson da guitarra Acolhendo! Ai! É nóis, é nóis Alciana Vamos, senhora Que par de doida Tama, tama 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 Lá bruma leve Urapa bate Cadu, du, du Du Vem chegando Pra brincar No meu quintal Tama Esqueci o nome Em breve que rique São João do Arraial E aonde nós tamo aí O pau te aja Estratadais Eu quero ouvir Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu quero ouvir Tu vês, tu vês Vai ozinho Vai o vinhozinho Pra filmar E forcer os celulares Pum! Isso aqui é porra É nóis Tá bêba Vou botar dedo agora Vou botar todinho Costa, bebe Vai Machuca Castiga E toma E toma E toma E toma Ah, ah Canta baixinho 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 Mais uma estourada Eu gosto demais desse cara Fui um show dele já Tive o prazer de um show Desse cara que é estourada Quem sabe canta Vai Ah Ah Canta aí, bebê Ah Ah E tal Seu Valença Não, não, não Piriteto Não, não, não Ah Labelio e Bijinho Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem A moça na valha Valha de domingo azul E a azul era a bela Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul Era a bela e bijinho Aí Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem E a moça no meio Era a bela e bijinho Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul A bela e bijinho Droga a mão pra cima E canta aí Canta aí Ah 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 Bora, bora aí São João do Arraial Vinha ali, tem um lá O homem que arrastou Duas mil pessoas Delpho e Rosem Chama, chama Tamo junto Castiga Vai, tem estourada É qualidade musical Oh, porrozinho da conta serena Estourou Chama de avião Vai, tem estourada Chama o filho de rapaz Tá foda, eu nem mereço Eu gosto E você me xinga, me humilha Demais, já tá bem Eu correndo, eu quero fazer outra chave Aí você sobe por uma semana Aí só eu sei trabalhar esse jeito E quando ação, nada bebo E nação chama, vai bebê E mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim E diz que me ama só pra me iludir Chama, cadiga, vai Olha que mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim E diz que me ama só pra me iludir Ô diz que me ama só pra me iludir Tá foda Aqui é bom o tempo Tá foda Eu nem mereço Eu gosto Eu adoro Você me xinga, me humilha Rapariga Mas Eu correndo atrás Ai, por isso Eu soube por uma semana Não quero saber da tua cama Quando a saudade aperta Chama E mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir E mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim Música Música Espeita tua tia Jãozinho Dia 21 de agosto Tem Del Forrozeiro No BR Para a Infeitoria É dia 21 Vai, bebê Vai, bebê E solomai, levi mais jone E solomai, me chequeiro Vai, bebê Solomai, levi mais rápido E solomai Chama, cachorro E a Oh, bebê Eu tô pensando em ti Eu tô pensando em ti Em Raul Tô pensando em ti Nem vamos viver a vida Pois eu sou louco por ti Sem você, minha querida A tristeza não tem fim E a Oh, bebê Eu tô pensando em ti Eu tô pensando em ti E Chama Quem gosta de vaquejada aí, porra Vai Eu já organizei minha galera Hoje é sem limites É parecido, é parra O traje de vaqueiro Bota e cala a lucela pra ti Vai, papai As gatas bebem Descem até o dia Virando lido Dançando com a rosa E batendo a bota Sobre Festa boa Vai Hoje tem Festa de gado Paredão na roça Tem mulher pra todo lado Hoje tem Vai, bebê É um porrozeiro Chama, chama E hoje tem Festa de gado Faredão na roça Rápido e raparinho Mãe forró É vaqueiro, é vaqueiro Vai, vai, vai Vai, seuzinho A pegada diferente Tem que respeitar Olha Eu já organizei minha galera Já sem limites Já agarrava O meu caminha O traje de vaqueiro Não ficava no celado Hoje nem a pau Eu curro o sol no meu colchão As gatas bebem Virando lido Dançando com a rosa E batendo a bota E só Dá pro rozeiro Só presta Hoje tem Festa de gado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Festa de gado Paredão na roça Tem mulher pra todo lado Pau Festa de gado Festa de gado Festa de gado Festa de gado Bang Festa de gado O Piseiro O Piseiro O Piseiro Eu tenho uma rapariga, uma irmã, uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma rapariga, uma irmã, uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita Minha rapariga é tchê, 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 tchê Mulher respeita, minha irmã sofá Vai! E ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Agora onde cê desce o do estourador Olha! Vai! Chama! Eu tenho uma rapariga Tu, 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 tu Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma rapariga, uma irmã, uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita Minha irmã sofá Minha rapariga é tchê, 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 tchê E ela é rapariga Ela é rapariga Ragade, ragade, graça E ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Aí E pouco Joga pra cima, vaqueiro Tem alguém cachaceiro aqui, porra Hoje me disseram que cê beija bem Ai Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do teu corpo Conheço Esse perfume foi o PJs perfume Melhor de Ruzilândia, porra E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a mão Josué, ponte e faixa Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de... Solta a voz e canta aí Boa! Da porta! Ô amigo O que vai aqui na minha cama? Bebe, Renan, bebe! Bota pra dentro Da porta pra fora Só melhor versão Se tem alguém solteiro Dá um grito Tá sozinho porque quer Tá sozinho porque quer Hoje me disseram que cê seita bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijou Falaram, galera do cantinheiro, rapaz Galera do cantinheiro Uma joga Conheço Bora, Renan O homem que tem os carros, olha bonito Chegou mais um E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta! Que vale aqui na minha cama? Vai pro meu Instagram Vai, 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 vai! Da porta pra fora Pra Jocamax O que vale aqui na minha cama? A melhor versão Nós tamo em Jocamax Piauí Vai, bebê! Joga a mãozinha E já é E respeitar Eu tô rozeiro pra tocar no faredão Eu tenho a smokepel Eu lá sabia que aqui tinha corro, não Um passador, liberador Quem sabe canta aí Vai, vai! Vai, vai! Um conto de fadas e um capinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra Eu tinha certeza que nada era pra ela Um conto de fadas e um capinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra Eu tinha certeza que nada era pra ela Já foi o roselo e chegou Vai! Um conto de fadas e um capinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra Eu tinha certeza que nada era pra ela Olha aqui o conto de fadas Estamos passando ao vivo na Globo Então assim, tem que dar nota do pintado que deu os cabelo Também sem nada Andam, andam, andam Processo imperador Agora manda o poro, rote, bebeda não, porra Então assim, tem que dar nota do pintado O final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado